Eu creio que eu comecei a dançar. Oi! Oi, gente! Hoje vamos começar o vídeo. Que já fazemos. Então vamos começar. Hoje vamos. A rotina. Comigo no Roblox. Então vamos começar. Já vamos começar por aqui. Vamos ver que é o Roblox. O que é o Roblox? Vamos ver o Roblox. Vamos ver aqui. Bonito até. Bonito peixe. Vamos para o mercado, eu vou fazer a vida do mercado, só para falar, eu não tenho robux, eu tenho zero de robux, eu tenho zero, vou escolher uma do buraquinho, um robuxinho, então galera, eu vou escolher esse daqui, come, se eu tenho mosaico, eu não tenho robux, eu vou fazer o que querida, muito bonita, o lar, o celular não, eu falo oi, 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 tem que ser esse, sabe que será melhor? Venha a minha festa anoitecerou. Sim. Tá. Tchau. Tchau. É. Não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. o 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